Tá aí ó, firme e forte, ó a guerreira aqui ó, aqui mãe, oncologia, estamos indo agora para os exames de oncologia, hoje ela tá assim só no treinamento aqui dela, nos exercícios, e ela disse que é pra ir só, é mãe? A mãe disse que não quer ajuda não, o negócio dela é ir sozinha, e vamos simbola fazer o tratamento de minha mãe, então vamos deixando esse like, vamos compartilhando o vídeo, aqui é Leandro Tambeli para o canal Nós em Foz, estamos aqui no Hospital Ministro Costa Cavalcante, e estamos indo para uma bateria de exames de tratamento ocológico de minha mãe, Tá aqui ó, com essa guerreira aqui arretada ó, pensa numa mulher guerreira, ó carinho, segue o canal, deixa esse like, e vamos que vamos, vamos de chegar no hospital